bora galera, vamos para mais um dia galera, vamos para quase um dia é o mês inteiro filha, deixa nós passar já foi imperado aqui no trânsito, espera aí que a gente sai viu dá uma passada hoje nas ruas, pode dar para o tempo que dá uma oferta 7 de junho, 7 de junho o sol ainda está, está batendo essa aí é a ajuda de vocês que aceitam pelo menos 50 segundos aí de nossos anúncios para estar ajudando o nosso trabalho para a gente poder estar correndo atrás desse tipo de vídeo aí para vocês galera simbora encarar mais um dia carai sozão na cara o sol está castigando, olha essa praça de Evente depois a gente dá uma passada lá na praça de Evente vai procurar aqui bem passa para o outro lado ali vai subir olha que a Kenyan não me virou aí a gente hoje vai por aqui em seguida passamos lá na principal e depois a nossa praça Perito de Oliveira mostra para vocês como é que está por lá amanhã tem casa de farinha amanhã tem festividade por lá amanhã tem festividade por lá amanhã tem festividade de volta por lá 5 horas, 5 horas na nossa terrinha agora ponteus olha o ponto 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 dando uma navegada na cidade amanhã tem festividade por lá amanhã tem festividade por lá amanhã tem festividade por lá ficar na ruinha aqui no colégio o arnoldes andas a feleira de onde É pra nós passar a caminha vai ser de bons níveis Vou parar ali na frente O ombro aí Hoje fazendo um percurso diferente aí pra vocês Vindo pela rua do colega Arnodantas Ou seja, colégio da quadra É bem nublou esse Agora de tardezinho deve ter uma nublada Chove ou não chove Rapaz, faz bastante nisso que não choveu aqui na nossa terra Alguns dias aí que cai água no nosso Curimataú Boa 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 Tchau, tchau. Olha aí, galera, como é que está o tempo, olha só. A ventania fria, frente fria, não vai ficar doente a liveiro, isso. Olha o bar do ratinho aqui, o bar do ratinho. Olha o bar do ratinho é conhecido, viu? Olha o bar do ratinho aqui na rua, na delegacia. Olha o meu nome dessa rua, hein, mulher. Está desembaronhado, né? Esqueci. Não lembro. A gente não costuma decorar. Também todos os vídeos, os vídeos que eu gravo aqui eu não falo. Mas tem uma placa ali, ó. Tem uma placa aqui na esquina. É, rua José Gomes Maranhão. É a José. Olha aí, estão fazendo um ar de aí na parede. Não tem topo ali. Não tem topo ali, não tem topo ali. E aí, estão fazendo ojinho. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai. Tá, vai, vai, vai. Vê, vai, vai. É, vai. Vê, vai, vai. Aí essa daqui já é a Benjamin Aquela ali é a José Gomes E essa daí é Benjamin Gomes Maranhão Essa daqui A galera que quiser fazer a armação de óculos aí de grau Com as lentes Procure o Gil Variedade dessa lojinha aqui Nessa aqui é a Braga Número 64 Também trabalha com todo tipo de perfumaria A famosa Boticário Grossonville, Avon, Anatura Também todos os tipos de calçados Vestimenta também Vem aí, confere os preços e diga que vem pelo canal Nando do Nordeste O patrão Gil, abraço Gil e sua irmã Iracê Acompanhando o nosso trabalho Só agradecer a vocês Vou estar nos acompanhando Nos incentivando É nóis Galera aí que ainda não conhece o canal Vá, escolha, fica à vontade Gravamos as coisas Já está de casa Falei que ia passar na praça Olha só Casa de Farinha ali Atrapalha o acesso Amém Aces nuκ Está de ver Vá Veja Tua Vá Cabe Aleluia! Pessoal, já que não passamos ali na Praça Felipe da Oliveira, ontem eu fiz um vídeo por lá, na parte da noite. Caso você ainda não assistiu, confere. Deixa para a próxima, né? A próxima eu estou passando por lá. A próxima eu estou passando por lá. A próxima eu estou passando. Valeu galera, vou me despedir de vocês. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí para nós. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se assim o criador nos permitir. E aí E aí